Hoje, 20 de outubro de 2023, o Bolsa Família completa 20 anos de sua criação. Nesse período, milhões de brasileiros saíram da situação de pobreza com a ajuda desse benefício. É, Roberto, duas décadas depois, o programa cresceu, atende atualmente cerca de 21 milhões de famílias e segue com o mesmo desafio, ajudar aqueles que mais precisam. A cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família contou com a participação do presidente Lula ao vivo por videoconferência. Esta foi a primeira aparição do presidente após a realização de duas cirurgias no fim de setembro. Em seu discurso, Lula falou sobre a importância do programa de transferência de renda do governo federal. Significa muito dinheiro na mão de poucos, significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição, significa mortalidade infantil, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos, como o Bolsa Família, significa o contrário. Significa possibilidade da pessoa comer três vezes ao dia, significa possibilidade das pessoas tomarem suas vacinas, significa possibilidade das pessoas continuarem na escola e não permitirem a invasão escolar, significa as pessoas viverem até o máximo, sabe, que Deus permita que a gente viva, que é o dom mais importante, que é a nossa vida, que as pessoas vivam 80, 90 anos e que não morra aos dois meses, a um mês, a um ano de desnutrição. O dia de hoje é o dia da gente poder olhar fundo, Wellington, na cara dos nossos filhos, na cara de cada criança nesse país e dizer até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. O Bolsa Família foi criado por medida provisória em outubro de 2003 e convertido em lei em janeiro do ano seguinte. A iniciativa surgiu a partir do programa Fome Zero, um compromisso do presidente Lula no primeiro mandato para assegurar comida na mesa de todos os brasileiros. Ao longo do tempo, o programa cresceu e 20 anos depois, a iniciativa enfrenta novos desafios, como a volta do Brasil ao mapa da fome. No ano passado, de acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 70 milhões de pessoas estiveram em estado de insegurança alimentar moderada no Brasil. O levantamento também aponta que mais de 21 milhões de pessoas no país passaram por insegurança alimentar grave para atender as pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. O governo federal retomou a parceria com as prefeituras e voltou a atualizar o cadastro único, dando prioridade à busca ativa. O que conta é a renda fruto do trabalho. Todo mês a gente faz a medição da renda. A gente avalia os 94 milhões de pessoas. O resultado disso é que não tem mais sentido o medo de assinar a carteira, de regularizar o CNPJ. É possível ganhar o Bolsa Família e é possível ter a carteira assinada. Somente quando a renda tira da pobreza é que sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único. Criamos, inclusive, uma faixa intermediária. Quem tem uma renda fruto do trabalho acima de 218 per capita, continua no Bolsa Família recebendo a metade. Quando ultrapassa de 6, 6, 60, sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. A qualquer momento, perdeu o emprego, caiu a renda, ela passa a voltar a garantir as condições. Outra mudança apresentada este ano está na forma de pagamento. Segundo a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, 8 milhões de beneficiários do programa receberão um novo cartão de débito do banco. Nós estamos agora, no próximo período, encerrando a entrega de 8 milhões de cartões de débito para as famílias beneficiárias do programa social que não tinham, tinham cartões antigos do Bolsa Família que não tinham essa função e isso estava dificultando essas famílias em receber o seu benefício, em poder usar o seu benefício no mercado onde bem quisessem. Hoje, o maior programa de transferência de renda do Brasil, Bolsa Família, segue garantindo acesso à educação, saúde e assistência social aos beneficiários. Gente como a Raquel, que precisou do benefício e conseguiu mudar a vida da família com a renda garantida pelo programa. Está aqui meu cartãozinho me dando esse suporte. Então, assim, era um suporte que eu tinha financeiro para comprar material de escola, ajudar a pagar uma água, ajudar a pagar uma luz e comprar alguma coisinha que faltava. Então, esse momento do Bolsa Família, para mim, foi muito importante, porque eu precisei, eu pude fazer eles entenderem que a educação era prioridade.